Música 41 cursos de instituições de nível superior públicas e privadas foram reconhecidos pelo Ministério da Educação nesta sexta-feira. Os cursos estão localizados em 13 estados de todas as regiões do país e oferecem no total mais de 4 mil vagas em cursos como tecnologia da informação, nutrição, enfermagem, diversas engenharias e licenciaturas. O reconhecimento pelo MEC é necessário para que o diploma tenha validade no país. Concursos públicos e programas de pós-graduação, por exemplo, exigem que o diploma do candidato seja de um curso reconhecido pelo MEC. Para saber quais instituições são reconhecidas, acesse a página do Ministério na internet. De Brasília, Carolina Rocha. Música